Música E aí galera, vamos voltar lá Música 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 E deixar as crianças aproveitar. Gente, brinquedo aqui, ó. Locado de gente. Não se esquece de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Gente, vou estar falando pra vocês. Logo, logo vai sair o vídeo na Brava, hein? É isso aí, logo, logo, hein? Tamo aqui, né? Vamos lá encontrar agora, Arthur. Vê se nós achamos o Bozó ali, né? Bozó, porque aqui tá bem loucado. É isso aí. Vamos ver se nós achamos ele agora. Já nós volto com vocês aí. Lembrando que o trenzinho hoje não vai andar, hein? Só tá participando da festa da cidade aqui. Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL